Já é sabido que explicar para os outros é uma forma incrível de a gente aprender melhor aquilo que a gente está estudando, né? Mas olha, não precisa ser para os outros, tipo para os alunos, ou explicar de novo para o professor, sempre em um seminário. Aquele treco que você está estudando, que você está se debatendo para aprender, escreva aquele tópico com suas palavras. Tente achar outros jeitos, outros exemplos. Faz um amigo imaginário para que você possa explicar. Se não, pega para alguém que não tem nada com isso. Mãe, pai, irmão. Senta aí e vê se você entende. Quando você tem que reformular o pensamento daquilo que você está estudando para que outra pessoa consiga entender, é que você está trabalhando aquela informação de modo a realmente ter que entender, senão não vai fazer sentido para o outro. É a melhor forma de aprender. Não precisa encher o saco de ninguém, mas quem sabe o seu reflexo no espelho está afim de ouvir sua explicação. É a melhor forma de entender, senão não vai fazer sentido para o outro.